Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês aqui este apartamento, localizado aqui em Canoas, na Rua Oliveira Viana. Então aqui nós temos a sala do imóvel. Olha só. Aqui é a porta de acesso. Vou mostrar a vista aqui da sala para vocês. A vista da sala é a vista do domínio. O imóvel muito bem ventilado, muito bem iluminado. Olha aí. Aqui temos a cozinha com armários, gás central e aqui o aquecedor. Ou melhor, o tanque. O tanque. Vou continuar aqui mostrando para vocês. Temos aqui o banheiro. Com pia, espelho, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Esse imóvel, ele é um imóvel de dois dormitórios. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha aí agora pela manhã. Então a luz, o sol da manhã pega bem intenso aqui no imóvel. Pega também sol à tarde, na área de serviços e aqui nesse dormitório. Esse é o segundo dormitório. Então o imóvel é bem amparado de iluminação natural. Bastante, né? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.